Olá! Diz o ditado que tamanho não é documento. E com certeza a altura, por exemplo, não define quem uma pessoa é. Só que numa sociedade que muitas vezes não pensa tanto assim na diversidade e em promover acessibilidade, ser uma pessoa com nanismo, por exemplo, pode representar um desafio. E é o que nos conta a nossa entrevistada de hoje, a partir de agora. A nossa entrevistada de hoje é a Gisele Niedermeyer, uma mulher gigante, com seus 1,27m e meio. A Gisele está lá em Chapecó e aceitou conversar com a gente para contar um pouco da história dela, dos desafios de ser uma pessoa que está caracterizada como uma pessoa com nanismo por conta da altura. Gisele, muito obrigada por aceitar o convite e por participar do Mulher em Foco. Seja muito bem-vinda! Olá! Eu que agradeço, Juliana, o convite. Tenho certeza que vai ter muitas histórias incríveis para serem contadas, porque temos muitas mulheres fantásticas nesse nosso Brasil inteiro, né? E agradeço também o convite e uma satisfação estar com vocês. Bom, Gisele, eu comecei o programa já falando sobre a tua altura, né? Sobre um número aí, que é muito mais do que um número, que tem uma simbologia, um significado muito grande para ti na tua vida e até na tua rotina. 1,27m e meio. Esse meio também não pode faltar, né? Como é que foi para conquistar essa altura? É isso aí. Para mim, o meio não é nem pela altura mesmo, mas ele tem um sentido, um significado, porque acho que tu usou bem a minha palavra correta, conquistado, de certa forma, esse meio centímetro. Eu tenho o nanismo por consequência de uma doença autoimune que eu tenho, que não tem cura, e o medicamento que eu tomo foi uma consequência para que em um determinado momento da minha vida não crescesse mais. E aí se transformou a minha vida. E, num momento, eu não me aceitava por ser baixinha, por ser diferente das outras pessoas, porque a gente tem um padrão na sociedade que se você não se encaixa nele, muitas vezes os olhares e os preconceitos, né? Eles acabam atingindo. E aí eu queria muito ser como as outras pessoas, porque eu não me aceitava naquele momento do jeito que eu sou hoje. E aí sim, eu conquistei alguns centímetros a mais, quando eu fiz um tratamento de crescimento por seis anos, eu apliquei todas as noites uma injeção de hormônio de crescimento, eram duas injeções, duas seringas, por ser uma dose um pouco mais alta, todas as noites, e nesses seis anos eu cresci cinco centímetros e meio. Por isso, a importância dos cinco centímetros e meio, né? Ali a mais, porque não foi só ali um sofrimento físico, muitas vezes, porque com o tempo a nossa pele começa a criar uma resistência, e às vezes a agulha não entrava com muita facilidade, mas também um sofrimento de espera, de esperança, né? De uma angústia de querer crescer, né? Porque a esperança era de atingir uma altura como as outras pessoas da sociedade em geral, né? Então foi aí uma conquista sim, porque de certa forma eu tive um momento ali que eu conquistei alguns centímetros, né? Bom, e todos esses desafios iniciaram com a doença, como você mencionou, cujos primeiros sinais dela apareceram na tua infância, né? Tinha por volta de três anos quando começaram a aparecer os sinais. Conta pra gente como é que foi a descoberta, esse processo todo e como é que funciona a doença. Aos três anos de idade, eu sou natural de uma cidade menorzinha, né? Então aos três anos de idade eu comecei a sentir algumas dores no corpo e cidade menor não tinha muito recurso, enfim, foi com os medicamentos, com os médicos ali da região e foi se agravando, né? Passou-se um tempo ali, eu criei umas manchas, uma vermelhidão no corpo e chorava à noite e dia, não lembro dessa época, mas meus pais contam, né? Que o corpo ficava mole, eu não conseguia nem caminhar e aí foi uma busca de médicos, especialistas pra descobrir o que eu tinha. E aí naquela época, então hoje eu tenho 33 anos, então foram 30 anos atrás, naquela época também não se conhecia muito, foi descoberto que eu tenho artrite reumatoide, conhecida mais popularmente como reumatismo. A gente associa geralmente o reumatismo às pessoas mais velhas, né? Mas existem mais de 100 tipos de reumatismo e o meu foi um caso mais raro aos três anos de idade e ainda mais naquela época, 30 anos atrás, não se tinha muito conhecimento disso, tanto é que deram uma expectativa de vida pra mim, que os meus pais falaram que eu viveria até os seis anos de idade. Mas a minha mãe, minha família nunca desistiu de mim, né? E aí foi uma busca constante de medicação forte, fisioterapias, enfim, buscas para uma qualidade de vida. A partir daí, até hoje, eu tomo esses medicamentos, né? Que são fortes e por ser uma doença autoimune e sem cura, eu tenho que tomar esse medicamento pro resto da vida. O reumatismo, a artrite, o que eu tenho diagnosticado são nas articulações. Então, desde os pés, os joelhos, as mãos, eu tenho muitas vezes crises e dificuldades pra locomoção, muitas dores. E aí, com o tempo, sim, a doença foi se estabilizando e aí eu não tenho mais tanta dor, tanta dificuldade também de locomoção. mas foi a consequência que aconteceu foi a minha baixa estatura. Se eu não tomo esse medicamento pro reumatismo, eu poderia crescer normalmente. Então, eu não tenho falta de hormônio e também não é genético meu nanismo, né? É uma consequência do medicamento que eu tomo. Porém, se eu não tomo esse medicamento, o percrite, pro reumatismo, eu não caminho. Eu não consigo viver. Então, eu tive que fazer, em determinado momento da minha vida, uma escolha, né? Se eu quisesse viver, eu teria que tomar esse medicamento, mas, em consequência, eu ficaria com a baixa estatura. E aí, foi uma fase ali de não aceitação, que aí, sim, eu fiz essas injeções de hormônio de crescimento pra tentar crescer. Mas aí, a gente viu que o resultado não era o esperado, né? Em seis anos, eu cresci apenas cinco centímetros e meio. Então, o sofrimento não valeria a pena, até psicológico, porque fui a psicólogos, também muito antidepressivos, enfim. E até que chegou um momento, assim, da vida que eu disse um basta, assim, né? Vi que eu teria que me amar, me aceitar do jeito que eu sou. E hoje, eu não me vejo diferente, eu não me vejo uma mulher alta, não me vejo diferente de como eu sou. E acredito que quem está ao meu redor, que quem realmente gosta de mim, familiares, amigos, também não me imagina, acho que diferente, né? É a minha essência e não é também a altura que faz os nossos valores, que faz a nossa essência. Então, ali, no momento que eu tive essa virada de chave e vi que eu poderia fazer o que eu quisesse, que eu poderia ser uma mulher como qualquer outra, que a minha baixa estatura não poderia me impedir de atingir os meus sonhos, a vida se transformou, né? E aí, sim, foi uma vida completamente diferente. Costumo dizer que aí foi uma virada de chave para que eu deixasse de ser vítima da minha história e começasse a ser a autora dela, né? Criando a minha própria história. Nesse processo todo que veio a aceitação e a necessidade realmente de tomar o medicamento, né? De não ficar sem o medicamento e a percepção de que era ele que impedia o teu crescimento. Teve algum momento, alguma fase que você parou de tomar o remédio ou que pensou em parar de tomar o remédio? Aconteceu. A vontade era tanta de ser igual às outras pessoas, de tentar se enquadrar ao padrão da sociedade, até porque havia preconceito, né? No colégio, e sim, ainda mais cidades menores, às vezes a gente tem um pouquinho mais, infelizmente, por todo mundo se conhecer, né? Então, havia essa necessidade minha interna de querer ser igual às outras pessoas. E aí, a gente teve uma fase que paramos, né? Claro que sempre com o apoio da família, nada, eu decidia sozinha, né? E ele sempre tentando me ajudar da melhor forma para que eu ficasse bem. A gente parou, eu fiquei acho que umas duas semanas, sem tomar o medicamento, eu não conseguia ficar de pé. Eu fiquei praticamente vegetando na cama, não conseguia levantar a mão para comer. Eu era... Meus pais que davam a comida na minha boca, minhas irmãs trocavam a roupa. Eu, literalmente, não conseguia me movimentar. Então, ali foi o momento que realmente a gente viu que não tinha uma escolha de querer viver sem o medicamento, né? Então, eu preciso dele para estar viva, para ter uma vida como as outras, eu não digo porque eu tenho as minhas limitações diárias, né? Tanto pela artrite, pelas minhas dores, mas também pelo nanismo, né? Então, tu acaba tendo uma barreira física em alguns momentos e atitudinais de algumas pessoas também. Mas aí, sim, o momento em que a gente viu na realidade mesmo, que eu não consigo ficar sem o medicamento, foi aí o basta, assim, para ver que não tinha outra escolha, né? O medicamento eu teria que tomar com certeza. Bom, tu optou pela tua vida, né? Por ser uma pessoa funcional, por poder estar ativa, e o que te fazia, te proporcionava estar ativa, era manter o medicamento, mesmo sabendo que ele estava aí barrando o teu crescimento. E aí também veio a atitude de começar a utilização do hormônio em busca aí de um crescimento de alguns centímetros a mais. Na época, então, tu tinha 1,22m, mais ou menos, era uma adolescente, né? Com 1,22m. Exatamente, até a gente já estava percebendo que eu não estava crescendo como os meus colegas, né? Amigos, mas até então a gente ainda não tinha essa busca e conhecimento de poder utilizar o método de hormônio de crescimento para tentar crescer um pouquinho mais, né? Então, quando a gente descobriu, teve o recurso, até porque foi um medicamento que veio pelo SUS, é um medicamento também bem caro, então teve todo um processo de encaminhamento, né? De análise pelo SUS. Ele veio, o medicamento, demorou alguns anos após a solicitação também. E aí, quando ele veio, sim, a gente foi utilizando, né? Todos os dias. E aí percebeu-se, né? Foi uma escolha que eu fui aos pouquinhos vendo com os anos também, acho que a gente amadurece também e acaba percebendo que você não precisa ser os padrões das outras pessoas. O importante é ter uma qualidade de vida, ser feliz, né? Ter as pessoas que te amam, que te apoiam ao redor, mas principalmente é se aceitar, né? É estar feliz consigo mesmo. Nesse momento, eu vi que eu não precisava ficar, né? Diariamente com esse medicamento que eu poderia viver assim sem esse medicamento do hormônio de crescimento, mas que eu precisava do medicamento pré-crite, né? É, um momento de aceitação, de entender que haveria desafio, né? Por ter essa estatura, que haveria questões aí de despreparo da sociedade, muitas vezes, pra lidar, né? Com uma pessoa com nanismo, que ainda teria muita coisa pela frente, mas que pelo menos tu estaria viva, ativa, né? Se movimentando e estudando e a gente vai querer saber a partir daí, a partir dessa aceitação, o que a Gisele começou a fazer, né? E quem é a Gisele hoje? Assunto pra daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então a gente já volta. Estamos de volta com o Mulher em Foco, hoje conversando com a Gisele Niedermeyer, ela que está conversando com a gente lá de Chapecó e contando a história dela, as vivências, os desafios que tornaram ela uma mulher grandiosa do alto dos seus 1,27m e meio, uma altura que a caracteriza como uma pessoa com nanismo e ela está contando pra gente sobre os desafios e sobre as conquistas também de uma vida plena e em busca, claro, de mais acessibilidade, tanto física quanto atitudinal. E a gente quer saber agora, Gisele, como é que você vive hoje em dia? A partir do momento, né, da aceitação, de entender, olha, parei de crescer, vou me aceitar assim, vou ser a protagonista da minha vida e da minha história, né? vou tomar as rédeas da situação e aí como é que foi tudo isso e essa mulher em quem você se transformou? Então, até ali, digamos, foi uma parte mais dramática da minha vida, né? Um pouco mais vitimizada e a partir daí no momento em que eu me aceitei e quis em busca, né, de sonhos, de trabalhar, de estudar, primeiro veio o desafio da minha família porque eu também tinha em casa todos que me protegiam, que queriam o meu bem, mas ao mesmo tempo que queriam que eu fosse atrás dos meus sonhos tem uma proteção. Principalmente, eu digo que já é difícil de uma mãe deixar os filhos saírem de casa quando eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, quando tem uma deficiência, quando a pessoa, né, tem uma dificuldade, eu acredito que seja mais difícil ainda. Então, teve essa primeira quebra também familiar em casa de eu mostrar que eu era capaz e que eu poderia viver a minha vida, né? Sempre com o apoio deles, com certeza, mas a partir dali eu poderia sim ter uma vida independente. A partir daí também eu comecei a brincar com as minhas dificuldades, me divertir com algumas situações, porque tem situações que sim, que me tiram do sério, principalmente com alguns olhares, preconceitos, né? Mas eu consigo, de certa forma, quebrar uma barreira porque as pessoas às vezes se distanciam do diferente e no momento em que você consegue se aceitar e criar, assim, uma, digamos, uma, mais leve um momento, as pessoas também se aproximam mais. E aí eles não veem somente a Gisele de 1,27m e meio, eles veem a Gisele que saiu de casa, que foi morar numa cidade grande de Chapecó, que pra mim era algo, né, incrível, fui morar sozinha e aí eu fui estudar, né, me formei em administração, tenho um MBA em gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, fui trabalhar numa grande empresa e aí foi criando esses desafios e mostrando pras pessoas que não é só a aparência, né, o rótulo que a gente pode ver, a gente tem que conversar com as pessoas pra ver o que tem dentro delas, e aí aos pouquinhos eu fui também me interagindo e mostrando quem realmente eu sou, criando vários vínculos de amigos, né, do trabalho também, sempre com desafios, tanto quanto físicos, mas é, e alguns preconceitos também, mas eu digo que quando a gente consegue lidar com isso fica mais fácil também, o ideal é que a gente não precisasse lidar com isso quando a gente fala, né, é que as pessoas fossem agir naturalmente, mas aí sempre acontece isso, eu me vejo hoje, eu trabalho numa área de qualificação e formação de pessoas, também trabalho na outra universidade, dou palestras motivacionais também, sou casada, então também tenho um marido que ele tem 1,85m de altura, ele é bem grandão, pra mostrar que indiferente da altura, né, as qualidades e os, e as diferenças, elas muitas vezes se encaixam, e é isso que faz a vida ser mais leve, ser mais bonita, se todo mundo fosse igual, as coisas não seriam tão boas, eu acredito. Com certeza, e a gente fica aqui, né, falando a altura, o número, e tu mostra, com certeza, que tu vai, o ser humano vai muito além disso, né, vai muito além dessas definições, enfim, e da forma como tu falou, levando a vida com certa leveza, né, dentro das possibilidades do nosso cotidiano, e mostrando pras pessoas também que não é difícil se aproximar do diferente, né, que o diferente está aí, existe, e que as pessoas podem se aproximar, e que tem jeito de ser acessível também, por meio das atitudes, né? Exatamente, muitas vezes as pessoas olham, não só comigo, geralmente com alguma pessoa que é diferente do padrão, há os olhares, e tudo bem, eu digo que está tudo bem no olhar, tudo que é diferente a gente acaba olhando, mas existem olhares diferentes, olhares que muitas vezes você sente o preconceito, ou você sente a distância, né, então, o mundo seria tão maravilhoso se você se colocasse no lugar da outra pessoa, não é só pelo meu tamanho, mas eu tenho uma história por trás de dificuldades de locomoção, de dores, de medicamentos, então não é só a altura que me faz ser quem eu sou, tem outras coisas por trás, assim como todas as outras pessoas, se colocar no lugar do outro, antes de julgar, de ver a aparência, né, e aí sim, com certeza teríamos um mundo mais justo e mais igualitário, né. Para além das questões que envolvem atitude, quais são os outros fatores da acessibilidade que você percebe que acabam dificultando a tua rotina no dia a dia? Eu consigo me adaptar muito bem, mas sim, tem algumas dificuldades porque principalmente o humanismo, ele não tem uma adaptação padrão, né, geralmente se adapta, por exemplo, a licença visual, tem algumas para cadeirante, né, mas o humanismo fica ali no meio termo e não existe exatamente uma adaptação física para isso. Eu tenho na minha casa, por exemplo, banquinhos, né, então o que eu preciso para alcançar em algo maior, ele é adaptado, subo no banquinho e acabo alcançando as coisas. Eu tenho um carro, né, adaptado, então eu vou para tudo que é lugar, também foi uma grande conquista, uma independência para isso, mas ele é adaptado com os pedais mais para cima, automático também, para que eu consiga alcançar com as minhas perninhas menores, mas ele tem, por exemplo, não é só dirigir, tudo tem algo por trás, né, para mim entrar no carro tem uma dificuldade, para mim sair do carro tem uma dificuldade e às vezes quando eu estou com um pouquinho mais de dor pelo reumatismo, isso também se torna um pouco mais ruim, né, mas sim, eu tenho essa autonomia, se consegue adaptar as coisas que a gente necessita. no meu trabalho, eu trabalho na área administrativa, então não tem muita adaptação, assim, grandiosa que é necessário fazer, eu tenho uma cadeira adaptada que ela é colocada bem alta, para que eu enxergue em cima da mesa, né, e aí as minhas pernas eu alcanço no chão, o apoio de pé normal que as pessoas utilizam, eu não alcanço no apoio de pé normal, então ele foi adaptado a um apoio de pé um pouquinho mais alto, para que quando eu sento na cadeira, eu consigo deixar as minhas pernas apoiadas no apoio de pé, devido a má circulação e para não ficar balançando, né, então ali no trabalho onde a gente fica mais horas sentada tem essa adaptação, é claro que num outro local que a gente vai às cadeiras tem um padrão, então geralmente as minhas pernas ficam balançando, né, o que chama atenção e os olhares também, para mim já está, já tiro de letra isso, mas acontece muito também, né, então as adaptações, ônibus, por exemplo, também acontece, para mim eu tenho dificuldade de entrar e sair, mercados, acontece de ter coisas mais altas, né, a gente não consegue estar pegando, então acabo solicitando ajuda, eu geralmente digo que eu não tenho medo de perguntar, eu não vou ficar sem comer, não vou ficar sem ter as coisas por perguntar, vai se virar, vou me virar, exatamente, então se tem alguma dificuldade, eu não vou ficar sem ter acesso às coisas porque eu vou perguntar, né, pedir ajuda não é algo difícil para mim, porque sem a ajuda das pessoas eu também não estaria aqui hoje, né, tem muitas pessoas que me ajudam e que deixam o meu dia a dia mais leve, com certeza. Bom, e nessa história aí de buscar alternativas, de não desistir, né, quando precisa de alguma coisa, enfim, eu já assisti uma palestra tua, né, que tem essa missão aí de trazer reflexão para toda a sociedade, de falar do protagonismo, né, dela enquanto mulher, inclusive, e também de refletir sobre acesso e acessibilidade, e eu lembro de uma história do pegador de massa, que também foi algo que tu precisou criar para, né, para conquistar alguma coisa ali, para desempenhar uma tarefa. Exatamente, então às vezes acontecem coisas inusitadas, eu digo que o meu dia a dia é sempre uma, tem alguma história para contar, porque eu levo a história numa divertida, né, numa esportiva, digamos, então eu tinha o meu banquinho onde eu vou e alcanço em todas as coisas, mas quando logo que eu me mudei para Chapecó, a primeira vez que eu fui lavar roupa, tinha uma máquina de lavar roupa maravilhosa, grande, né, me sentindo a dona de casa, coloquei o meu banquinho lá na frente, coloquei as roupas todas elas lá em uma máquina aquelas lindas, grandonas, né, faz tudo me achando a dona de casa, né, mulher empoderada e aí na empolgação quando terminou o processo da máquina, né, eu fui tirar as roupas e dentro da máquina subi no meu banquinho, comecei a tirar a roupa, tirar, mas lá embaixo, eu costumo dizer que bem lá embaixo sempre fica uma peça íntima, né, mais caidinha lá e eu na empolgação tentei pegar essa peça e fiquei encalada dentro da máquina de lavar roupa e eu digo que hoje é engraçada a situação porque eu sempre brinco que eu tinha uma escolha, né, poderia ir pra dentro e ser notícia no jornal, né, que encontra-se criança dentro da máquina de lavar roupa porque geralmente me confundem com crianças ou poderia tentar ir pra trás, né, então eu fui pra trás e com a peça na mão foi uma vitória mas a partir daí eu descobri, inventei o meu segundo objeto, né, que eu digo que o meu primeiro objeto fundamental na minha casa é o meu banquinho e o meu segundo objeto é um pegador de laças que é algo simples, né, que todo mundo tem em casa então eu adaptei isso pra que eu pegue o pegador, né, então eu vou na máquina não preciso mais me entalar, cair dentro não precisa entrar dentro da máquina pra pegar aquela meia que ficou lá no cantinho isso, exatamente, né, então são coisas às vezes simples que a gente consegue adaptar não é às vezes o ideal mas, né, se dá um jeito pra ter o nosso dia a dia como mulher e dona de casa como independência que a gente precisa então vai se adaptando com algumas coisinhas que são simples, né, e que a gente consegue dar um jeito ah, detalhe, tá, eu tenho dois pegadores de massas, tá, um que fica na cozinha e um na lavanderia daí Ah, então você precisa convidar o pessoal pra jantar não precisa se preocupar que tu tá usando o mesmo pegador de macarrão Eu pedi pra te contar essa história pra gente pensar sobre às vezes atitudes simples é claro que tu viveu uma situação aí que também ela é séria, né é a pessoa presa ali na máquina de lavar roupa e pode acontecer com outros equipamentos em outras situações mas conseguiu de uma forma inteligente criativa encontrar uma ferramenta que trouxesse um utensílio que trouxesse essa acessibilidade e me parece que esse movimento é um movimento que a sociedade também precisa fazer, né de encontrar ferramentas que possam servir de acessibilidade então por isso que eu achei que é importante trazer essa história pra que a gente também possa refletir sobre o papel da sociedade sobre trazer tudo isso mas eu queria te perguntar uma outra coisa agora se tu me permite porque eu sei que tu passou por uma situação difícil recentemente e que tu reviveu, né então com todas essas histórias que tu já nos contou com todos esses desafios e essas alegrias e esse empoderamento e aí veio em 2022 um grande susto na tua vida, né quando eu tava digamos estabilizada feliz no topo da vida eu estava num trabalho bom trabalho novo até onde eu estava licenciando formada casada com meu carro com minha independência empoderada e sou até hoje assim mas a vida me dá uma outra prega uma outra peça e aí eu tive um infarto né eu estava trabalhando normalmente comecei a passar mal inicialmente eu achei que eu estava com uma crise de ansiedade e aí serve também o alerta que às vezes sim a gente é forte as crises de ansiedade quem tem mas ela é parecida com sintomas de infarto então no momento eu não não quis acreditar porque até então eu não tinha nenhum sintoma nem no dia anterior e nada eu até faço acompanhamento com um cardiologista a cada três meses mais ou menos e havia feito um eletro feito exames de colesterol e estava tudo certo né até porque devido ao medicamento que eu tomo a doença também eles dão vários efeitos colaterais por isso que eu fico em acompanhamento com o cardiologista tem que fazer exames de funcionamento de rim tuberculose são vários exames que eu tenho que estar em acompanhamento também mas enfim eu estava passei mal comecei com muitas dores no peito comecei a suar frio aí foi para os braços vomitei uma espuma branca desmaiei e isso foi tudo muito rápido e aí eu fui a princípio no sistema de saúde público e aí tinha muita fila enfim não fui logo atendida também e aí acabamos indo num hospital particular porque foi a solução porque realmente os médicos falaram que se eu esperasse mais um pouco eu não teria mais sobrevivido e a cada minuto que eu estava esperando ali poderiam ter sequelas de não conseguir mais caminhar ou falar ou até a morte e aí quando eles fizeram o diagnóstico mesmo eu estava com uma veia 100% entupida e aí eles fizeram um procedimento que eles colocaram um stand na veia que abria para o coração e aí fiquei uns dias na UTI fiquei 40 dias totalmente em repouso também e foi assim uma nova experiência para reviver e aí naquele momento eu pensei e se eu morresse aqui e aí vai a reflexão também às vezes a gente está no dia a dia e esquece às vezes e diz eu te amo para as pessoas que a gente gosta e se eu tivesse deixado as pessoas que eu não visse mais será que a gente fez tudo o que gostaria e aí eu sempre eu gosto de pensar que eu fiz eu tenho as minhas dificuldades e tudo mas se eu fosse reviver numa outra vida se acabasse aí e pudesse ter uma nova escolha eu reviveria tudo de novo com as minhas dificuldades com o preconceito que fosse ter com as minhas dores porque foi toda essa história que me fez crescer que me fez estar aqui hoje para superar tudo isso e às vezes passar um pouquinho de alegria passar um pouquinho da minha história para as outras pessoas que a gente tem as dificuldades que a gente nunca vai estar perfeito feliz mas a gente tem os momentos felizes e que às vezes sim a vida prega mais uma peça nos surpreende novamente mas a gente está aí em busca novamente de superar esse desafio hoje eu tomo alguns medicamentos a mais além do reumatismo para o coração para a pressão para estabilizar também o batimento cardíaco e estou em acompanhamento eu tenho histórico familiar da minha mãe que também já teve alguns infartos está bem mas também já teve então são decorrências de vários fatores que desencadearam o infarto e foi um grande susto mas eu digo que não foi meia hora porque se fosse alguns minutos a mais eu não estaria aqui hoje compartilhando com vocês a minha história tenho ainda acho que um pouco para mostrar para o mundo de viver ainda nessa vida e o que que tu ainda quer viver quais são os sonhos da Gisele eu tenho muita coisa ainda acho que todo dia é um novo sonho viver é um sonho de estar viva eu agradeço muito todos os dias por estar viva em diferentes dificuldades a vida em si já é um sonho um sonho que eu gostaria muito é poder demonstrar mais a minha história porque eu dou palestras algumas motivacionais e aí sempre no final as pessoas vêm conversar elas choram riem junto porque eu conto alguns casos engraçados também e isso me fortalece porque eu mostro assim que eu não estou aqui por nada também se eu tenho as minhas dificuldades e quando a gente consegue compartilhar e ver a diferença às vezes na vida das pessoas eu me sinto muito bem com isso então acho que um sonho talvez é ter mais possibilidades de dar essas palestras porque eu trabalho em outros horários eu não tenho muitos horários flexíveis também para utilizar para isso mas é propagar é conseguir fazer as outras pessoas serem felizes e agradecerem pelas pequenas coisas que a gente tem e ser felizes com essas pequenas coisas acho que é um é um dos sonhos também Gisele que teus sonhos se realizem que você continue contando a tua história encantando com a tua história muito obrigada pela presença aqui no Mulher em Foco obrigada mesmo de coração a gente termina essa edição por aqui e a gente se encontra na semana que vem e a gente se encontra em Foco em Foco